Eu sou a Raíssa da Casa Fora do XBH e eu vou pro congresso porque esse vai ser o momento mais massa do que eu posso imaginar. A gente vai fechar um ano aí que foi um grande ano pro circuito e a gente teve várias conquistas e vai fechar o ano muito bem com esse congresso. A gente vendo tudo que a gente construiu e pensando como que a gente vai fazer pro ano que vem, fazendo planejamento pro ano que vem. Que com certeza vai ser muito mais foda e sempre muito mais foda e mais do que a gente imagina. Porque a rede é muito dinâmica e a gente tá sempre conseguindo superar as nossas perspectivas. E vai ser muito massa porque a gente vai encontrar, vai ter mais de mil pessoas no congresso. E é muita gente interessante, a gente consegue trocar experiências, trocar tecnologia com todo mundo. E é essa rede de pessoas que é sempre muito interessante porque estamos juntos e todo mundo se identifica muito. E trabalhando junto e aprendendo sempre um com o outro. É isso, vai ser foda.